Olá, meu nome é Cleber Suzuki e hoje vou explicar para vocês o que acontece quando perdemos um dente e não colocamos nada no seu lugar. Muita gente me pergunta por que os dentes ficam desorganizados após tirarem apenas um dente. Essa pergunta só vem depois que eu explico que o paciente não tem espaço suficiente para devolver o dente que foi perdido e vai ter que usar um aparelho dentário para melhorar esse espaço. Toda vez que perdemos um dente, o nosso corpo entende que aquele espaço deve ser preenchido. Então, os dentes se movimentam na tentativa de preencher esse espaço, causando vários outros problemas, como dificuldade para mastigar, a comida fica presa entre os dentes, você tem dificuldade para limpar os dentes, entre muitas outras coisas. Entendendo agora como que a perda de um único dente pode trazer diversos problemas? Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço!